O Kiko falou, você viu a irritação do garoto Esforça. Vermelho, direto, vermelho, direto pra Souza. Acabou de entrar, tá aqui em São Januário. Duríssima entrada. Direto pra Souza. Vasco fica com uma... Fica sentindo carrilho. Não tem discussão. Olha só, Esforça são chateados. Aqui em São Januário. Duríssima entrada. Fica sentindo carrilho, direto pra Souza.